Bom dia! Daremos início à terceira sessão de sorteio público extraordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciaremos agora a descrição do assunto da lista de sorteio público. Item 1. Processo 48.500.26.73.2021-22. Requerimento administrativo interposto pela Delta Geração de Energia, Investimentos e Participações em LTDA, com vistas à homologação do custo variável unitário para a usina termoelétrica William Arjona. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. O processo sorteado nesta sessão será encaminhado ao diretor relator para deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a terceira sessão de sorteio público extraordinário de 2022. Muito obrigado, bom fim de semana e cuidem-se! Obrigado, bom fim de semana e cuidem-se! Tchau, tchau!